Pegadinha do Mussão Já sabe, se olhar pro lado e tiver alguém rindo é doido, eu tô ouvindo a pegadinha do Mussão Eita Vou ligar agora em casa, no trabalho, chega no trânsito, transporte alternativo Escuta meu programa as partes, o programa, os quadros, tudo pelo site Mussão.com.br Eu vou dizer que, se ela vem, que ele vem de alumínio, perguntar pelo alumínio como é É o Zotavares, pois é bom? Sim, velho Oxi, madame Ê, dois Ê, ó Alô? O Zotavares? É Tudo bom? Tudo Mas que tá ocupado, atrapalhei? Não Tem perigo, não tá fazendo nada não, tava no quintal só Me diga uma coisa, o Zotavares tá vendendo alumínio? Não, já vendi, já vendi muito, vendi, mas vendi mais não O senhor tá mais vendendo alumínio não? Não, senhor Ô gente, parou, foi? É, lá pro sul que eu trabalhei, não foi aqui não Mas faz tempo? Faz Ah, porque eu me disseram que o senhor vendia, é por isso que eu liguei Mas você tá ligando de onde? Eu tô ligando daqui mesmo Quem é o senhor? É Tomás Tomás? Tomás atrás Será que... Mas quem trabalha com, quem tem alumínio no mercado dele é sobrinho E tu é o que? Tio Ah Trabalha com alumínio, sim Ah, porque eu me disseram que o senhor trabalhava, né? Pois é, então me informaram errado então Então o senhor nunca vendeu alumínio, né? Aqui não Não, mas o senhor nunca vendeu na sua vida? Não, na minha vida eu vendi muito Também foi oito anos vendendo alumínio no sul Paraná, Mato Grosso, Goiás, tudo Então, mas por que que o senhor tá dizendo que não vendeu? Não, eu não vendi aqui Entenda bem o que eu tô dizendo Não, o que o senhor tá dizendo é que eu não sei o que, eu não sei o que, eu não vendo Quem vende é meu sobrinho, né? Então, agora eu não vendo que eu deixei de trabalhar lá com uns oito anos ou dez Ah Aí o meu sobrinho aqui vende do comércio dele que ele tem o mercado Entendeu? Ah, mas me disseram que era o senhor, né? Não Ah, eu tomei assim, eu tô achando que saia outra pessoa passando pro seu José Tavares Eu é que já tô, já tô até, eu é que já tomei passar dinheiro com, nessa conversa do senhor Não, porque eu queria falar com o seu José Tavares Então é ele mesmo Que mora na rua do Salgadinho Justamente Então é o senhor que é homem de alumínio Não, ora, mas se eu vendesse alumínio, eu não sabia, meu amigo Se declare logo o senhor, que eu não gosto de negócio, de rolada e de conversa de piada não Não, eu vou dizer, ó O que é que tá acontecendo, o que é? Assim, tá de fato o senhor vendeu, o senhor tá dizendo que não vende, eu tomei assim Não vende e não vende mesmo não, você que faça uma coisa sem fazer? Eu conheço o senhor, o senhor conhece a gente da minha família, é Tomás que tá falando Tomás, Tomás 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 atrás, Tomás do Sul 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 Sim, mas o senhor tem o que é diário, né? Tenho, como é que o senhor sabe? Ah, o senhor, já tô, já vim falando mesmo É, o senhor, o senhor tem que tá todo cismado, hein? É porque eu não trabalho, eu não vou fazer uma coisa nem eu quero Pronto, só aí É porque o senhor nunca me vende, ele tá dizendo que não é você, né? Crê na palavra do homem, homem Oxe, o que foi que lhe falou desse jeito? É porque ele diz uma coisa, o senhor fica dizendo outra Então, tô dizendo outra porque aquele que falou mentiu e eu tô falando a verdade, pronto Mas só que eu dê pra você pra me dar na frente, hein? Hã? Não é nosso Bozebú que tá falando, né? Hã? Não, você não é Bozebú Ah, tô maluco, rapaz, assim, c******, filho de rapaz Bozebú? É Bozebú, sim, é Bozebú, já é Bozebú Que é um intimidado, que deve ser boi José Buu, a gente chama de Zé Buu. É pra lá, boi rei! Mamãe, mostre que você americana de Nova York que anda no Central Park e tá jogando um boi. É pra lá, boi rei, basta pra lá, raca rei, gostou que é uma Nova Iorquinha, né? Mamãe, é uma tragédia. É boi, é boi, é boi, vai comer capim. Eu não sei se eu ligue de novo. Liga, 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 liga! Isso é uma pegada de ar, vamo, vamo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ó, 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 ó. Sabe de uma coisa? O que foi? Venha pra cá que eu quero encher o seu c... Fica de bala seu c... Filho de rapa de c... É, depois fica querendo me forçar a comprar alumínio a você, né? É, que se ocorre, eu tenho nada com você, seu baitula. Tô na minha casa, você vem me com frescura. Vai dar o c... no inferno, seu viado. Filho de rap... Ah, o senhor tá com medo de falar comigo, né? Medo, pode vir pra quê? Pra nós conversarmos? Cadê o senhor? Vem falar aqui, o senhor quer fugir, não? Fugir o quê? Vem, acaba essa vergonha, vem. Não te dizer, eu saio na minha cara. Vem o tempo, o telefone é fácil, todo mundo diz. Verte também? Você me insultando dentro da minha casa, seu gozo da peste. Ah, eu sei que você é bozebú, não adianta, não. Você, você que é viado e fresco, que cê é vergonha, coro de filha de rap... E você é bozebú? Bozebú é sua mãe, seu pai, seu viado, que cê é vergonha. Com respeito, viu? Então venha pra quê? E fala embaixo comigo. Fala embaixo o quê? Vem aqui, seu co... Rapaz... Venha! Venha que eu quero encher seu c... de bala. Vagabundo aqui, leva chumbo no c... Rapaz, eu vou aí, eu vou ser... Rapaz, você vem me ligar com arrodeado, com frescura. Com trote, vai passar trote na sua mãe, seu filho de uma p***, cê é vergonha. Mãe, nossa. Se você quiser... Não tinha outro canto pra botar essa bala, não, corno, velho. A coisa que a pessoa mais gosta é quando cê faz... A pessoa fica reclamando. Sai, meu irmão, não vou ligar mais de novo. Até mais. Ó, tá chamando. Ah, ah, ah... Boa jogo, boa jogo... Alô? Pé, eu vou acabar dando parte de você à polícia, viu? Ah, tomara do c... O senhor Baitula, cê vergonha! Se ligar mais pra mim, eu vou dar parte de você! Ah, foi D, que eu quero... que eu quero... Que eu quero lhe aprumar! Ah, você sabe o que é um bina? Aqui tem bina, viu? Que... tem o quê? Que tem um bina! Cê tem é... ... no... ... o senhor Baitula, cê vergonha! A gente tem um detector, ele tá provando que você ligou pra mim, viu? Deu que ligar pra mim. Tá ligando pra mim? Você foi que ligou pra mim, escunhavano. Quem tá ligando pra mim é você, eu vou da parte da polícia, viu? Dê, seu baitula da peste. Eu tô aqui, venha com a polícia aqui. Diga na minha cara. Depois vem aqui pra eu lhe dizer na sua cara, eu digo é pior, venha. Ei, vamos parar com isso, Bozebu. É, tu mano, vagabundo, cê vergonha. Tu quer roubar, vai roubar no inferno. Bozebu. Não é ladrão não, o povo não vai se torna ele. É demais, é demais. 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 Vai, vem. É a pregadinha. É demais, é demais. É a pregadinha. É demais, é demais. É demais, é demais. É a pequena! Como é que eu vou se eu não tem uma linda moto Honda, bastardo? Mamãe, o tempo quer no quê? Aproveite a promoção toda de Honda, é top patrão! Passe na concessionária, faça o consórcio de uma moto no consórcio nacional Honda e você concorre em cinco caixas e cinco CB300R! Além de vários kits do consórcio nacional Honda! Entre lá no site e confira a promoção toda de Honda, é top patrão! Olha, tá chamando aí! Bozebu, Bozebu! Alô? Bozebu! Rapaz, você? Você parece que não é de nada! Que não é de nada é você, seu baitola filho de rapa! Que você é vergonha! Eu falei baixo mesmo! Baixo o quê, seu boba do rapa! Bozebu! Vai tomar no c... É, pita! Vai tomar no c... Filho de rapa! Bozebu! É, popa do rato é você, seu... Vai tomar de asfalto, vai tomar você, seu baitola! Mamãe, é a popa do rato! É prima da Síria em Bobéia! E destopou balaia! E manipa! É o B, mas não sai de por aqui! É o B! É o O, C! Capozinho! Que bom! Que bom! E nada, agora o Brasil para e foi da pérola negra, parecida Gomes! É lá para o meu bando, ela tem a boca fedoreca! Corre pelo que é boca de sovaca! Ai, que maluco! Falar dos filhos, pá! Eu sou o tiro! Alô! Ô, Loneide! Oi! Opa, tudo bom? Tudo! Loneide Aparecida tá falando, é? É sim! Opa, Dona Loneide! Eu gostaria de falar com a senhora, só um segundinho, por favor! Mas é sobre o quê? Dona Loneide, a gente aqui da Central de Datas e Feriados, aí a gente ligou, tava olhando aqui na lista do catálogo, viu seu nome, notou que era pessoa séria de responsabilidade, resolvemos ligar. Por que a senhora acha, Dona Loneide, que hoje em dia tem tantos solteiros no mundo, hein? Porque nenhum deles quer ter mais responsabilidade. A senhora acha? Eu acho. Mas a senhora acha que ninguém mais no mundo quer casar, não? Aí vai de cada pessoa, né? Eu sou casada, tenho minha família, tenho meus dois filhos... Mas a senhora sabe que no mundo tem aumentado muito o número de pessoas solteiras, de rapazes velhos, de pessoas que não querem mais se casar, nem se amancebar, nem nada. O que a senhora acha que é isso aí? Falta de coragem, de enfrentar uma família, dessas coisas. Mas é coragem que a senhora tá dizendo é de que tipo? Muitos não querem se casar pra não ter responsabilidade, pra não construir uma família, pra não trabalhar. Muitos são preguiçosos, só querem ficar no mundo farrando, pegam aqui, pegam o tacular, beber, farrar. Eu penso desse jeito. Porque hoje em dia tá difícil arrumar um homem que queira ter uma responsabilidade. Dona Loneide, mas a senhora acha que isso aí é só os homens ou as mulheres também? Não, as mulheres também. As mulheres também, então desse jeito. Uma porcentagem assim, bem analisada pela senhora. Quem é que tá mais fazendo essas coisas de farra, de desmantê-lo no meio do mundo? É os homens ou as mulheres? Tá igual. Tá igual. Deixa eu anotar aqui no meu tablet, peraí. Outra coisa, Dona Loneide. A senhora acha que a diferença do relacionamento hoje é grande a diferença pro relacionamento. De antigamente? É muita, não é grande não, é muita. Mas tem como explicar? Não, é difícil explicar porque o mundo hoje em dia tá muito complicado. Até pra se criar filho, tá complicado pra mulher arrumar um casamento, tá complicado pra muita coisa. Mas, Dona Loneide, assim, pra gente montar uma estatística baseada no estúdio científico da opinião da senhora, a senhora acha que a diferença é por quê? Por que que hoje em dia tá assim, desse jeito, arruma-se solteiro, o povo não quer casar, não quer ter responsabilidade, não quer ter uma mulher ou um marido do lado? Essa mudança é todo dia hoje em dia em relação a ser solteiro. E ainda é só solteiro, meu filho, porque na época da minha mãe, as moças não transavam-se no casamento. As moças não estavam na garupa de uma moto, não cabiam pra muito longe. As moças não iam fecha, todas as nossas semanas igual vai agora. As moças não bebiam cachaça. As moças só namoravam com autorização dos pais. A senhora acha, Dona Loneide, que a diferença básica está aí, né? Se você tá namorando um rapaz de família, um rapaz trabalhador, isso aí já muda um pouquinho na esperança que vai dar um bom chefe de família. E com a senhora, Dona Loneide, com certeza não foi assim, né? Como foi a história da senhora? Não foi. Eu casei com o meu segundo namorado. Mas a senhora deixaria a sua vida casada por uma vida de solteiro? De jeito nenhum. Não deixo. Porque não leva ninguém a nada. Eu faço por onde fica o meu marido. Ah, deixa eu botar aqui no tablet. Pera aí. Vamos deixar aqui. Só. Dona Loneide, agora vamos pra parte dos fatos que aconteceram e a senhora dá a sua opinião. Eu vou dizendo todos os relatos que a gente já fez aqui. Em São Paulo aconteceu de uma mulher deixar o marido e ficar vivendo maritalmente com outra mulher, 20 anos mais velha que ela. O que é que leva a mulher a fazer isso, hein? O que leva a mulher a fazer isso é quando o marido é ruim dentro de casa, bate nela, deixa faltar as coisas, não tem o carinho do marido. Aí ela se desespera, larga ele por outro. Mas é assim que se o homem é desse mais carinho a ela e principalmente dinheiro, né, e chegar junto das carnes dela, ela faria sempre isso? Não, nem sempre, né? Tem muitos que largam o marido porque apanha muito também, né? Você vê as reportagens que isso acontece, né? Outro caso que aconteceu no Agreste de Toronto, no Canadá, o senhor, já casado há 32 anos, ele deixou a mulher pra viver conjugalmente com uma jumenta. O que é que a senhora acha disso? Porque ele desmoralizou a mulher dele, ele considerou a mulher dele como se fosse uma jumenta. Se ele ficou com a mulher dele, deixou a mulher dele pra ficar com a jumenta, é porque ele considerou as duas iguais. Eu acho que ele é igualzinho ao animal. Ah, não? Não tem o que tirar do homem que faz uma coisa dessa. Ah, tô. Doutor Neide, só pra gente resumir, né, porque a parte que tá chegando que o povo espera por essa parte, a sua conclusão. Resumindo, deixa eu resumir. Resumindo, olha, todo o seu tempo. Tem o tempo da pessoa criança, tem o tempo da pessoa adolescente, da pessoa solteira, que é o tempo que a pessoa vive. É muito importante a época que a pessoa é solteiro, que é livre, desimpedido, tem seus direitos, vai pra onde quer, não tem satisfação, não tem família, é livre. É importante essa época de solteiro. Curtir, saber curtir, é importante a época de solteiro. A pessoa tem que fazer as coisas enquanto é solteiro, né, fazer os negócios tudo, pra depois pensar em casar, né? Pra depois pensar em casar. Porque hoje em dia eles casam muito novos, se ajunta muito novos, quando chegam nos 25, 26, 30 anos já tá separado, já quer outra. E se curtir sua vida dos 15 aos 30, ou do 15 aos 26, quando for casar já tá mais calmo, já vai dar mais valor à família. Meus parabéns, Leneida, ninguém nunca resumiu tão bem como deve se portar o cidadão, a cidadona, os que constituíam a família. Meus parabéns. É Leneida Aparecida Gomes, né, seu nome? É. Mas não tem outro nomezinho, né, assim que o povo chama a senhora, não? Não, chama não. E tem certeza que não tem um apelidozinho, nomezinho que o pessoal chama a senhora? Não. E por que que o povo, assim, conhece a senhora, quando eu perguntei o povo disse, não, eu sei quem é, a boca de chuvaco. A senhora tem um fedorzinho, né, na boca. E por que o senhor me faz uma pesquisa, me faz umas perguntas e vai falando essas coisas? É porque no começo da pesquisa, você tava doido pra aguentar, mas depois foi subindo aquela cartinha de chuvaco da sua boca, mas vai até tapar a gente, né? Apolifique sua c... com seu c... com seu filho da c... e vá fazer pesquisa com a sua mãe, seu vagabundo. Ei, até mais, até mais, até mais, até mais. Eu não vou ligar mais de novo. Alô? Opa! Alô? Tu não sabe ter educação, não? Bom demais educada. Sua gesta era o sexual. Ai, mãe, tá escuridando aqui. É, tu não sabe ter educação, não. Alô? É, boca de chuvaco, tu não tem educação, não. É educação o quê? Caba, Cé, velho. Ô, César, vai, tu. Tu vai se maluco, vai se maluco, vai se maluco, vai se maluco. Tinha uma erva, Cé, velho, vai, tu. E César, eu não vou ver a polícia, eu quero saber o que é teu nome, que eu quero mandar uma batuação de criar bicho, sei lá, da c... Vai tomar no c... Cá, sou o Cé, velho. Não medo de lote. Tu quer lotar? Vai lotar pro inferno. Não, e na minha casa, Cé. Olha, eu liguei a Bina, viu? Você, porque quem está falando é minha mãe. Ah, bem logo, Rita, ela também tem uma cartinha de chuvaco. Se você falar da c... Vai pros quinto que o pariu, vai pros quinto dos infernos. Eu liguei a Bina, eu liguei a Bina agora. Se você falar da c... Vai pros infernos. Boca de chuvaco. Olha, respeito, nós, gente, eu não sou quenga, não. Nem meu filho é vagabundo, sua bicha feia. É a minha opinião. Vai lá, candidato, no lugar do meu filho, bestado. Como é que eu vou, se eu não tenho uma linda ronda? Candidato, não tem por que não quer. Aproveite hoje. Passe na concessionária. Veja os novos modelos, novos designs. Precinho que cabe no seu bolso. Compre sua ronda sem entrada, sem juros e sem burocracia. Viaje sentado. Passe aí. Ande, tem dinheiro no consórcio nacional? Onda. A minha filha, Luiz. Você atendê-la, o marido? É tudo. Alô? Alô, cadê a boca de chuvaco, hein? Tá no... Da sua mãe, seu cabra sem vergonha. Já... Que lhe pariu o seu corpo no... Já pariu. Boca chuvaco? Fizzerim, pode, mas... Vem com minhas coisas. Como é que o senhor aguenta um negócio dele? Ai, na redondeza. Ele chamou... Alô? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ó, ó. Pula a banda. Alô? Ô, é a boca de chuvaco ou é alguma parente dela? Olha, moço. Não vem querendo me agradar, chamando de moço. Eu quero saber. É a boca de chuvaco ou não é? O chuvaco da p*** que lhe pariu, seu filho do arrombado. De onde? O chuvaco da p*** que lhe pariu, seu filha da p***. Que é isso, boca de chuvaco? Tu pensa que meu telefone não tá pegando o teu número? Eu vou te levar na justiça no instante, seu filha da p***. Que é a boca de chuvaco aí? Vai de mal. Ó, mulher indignorante. Ó, bicha estressada. Vai de mal. Calma, bicha feita. Deixa pra lá, mamãe. É, acabou por aqui. Perdeu alguma parte do programa da pegadinha. Vai lá no site e escute. Por aqui, é um c***, é um bê, é um oxe. Cabocie! Cabocie, alvo. É mais velho. É um oxe, meu Deus. Em casa, no trabalho, o senhor que tá no táxi, transporte alternativo, buzinando, escutando também no trânsito, olhou pro lado, viu alguém rindo. Ou é doido, ou tá ouvindo a pegadinha do Musão. Ai, ai, mano. Pode escutar também no site, afiliação à rádio, pode participar do programa, tudo lá no site. Musão.com.br. É o seguinte, eu vou falar sobre a encomenda que ela fez dos animais, que é da empresa Animais Silvestres, Exóticos, Albinos, Heróticos e Adestrados com fins de reprodução em cativeiro. Oi, alô, é muita oi, hein? E é pequena de decorar. Ah, é? Alô, é de animais Silvestres, Exóticos, Albinos, Heróticos e Adestrados com fins de reprodução em cativeiro. A pessoa já desligue. Alô, 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 alô. Alô, alô, Gil de Vânia. Diga. Quem tá falando? Diga, você quer falar com quem? Com Gil de Vânia. É, quem gostaria? A José Saramago, é Gil de Vânia, é? Isso. Ah, Dom Gil de Vânia, tudo bom? Tudo bem. Ah, Dom Gil de Vânia, eu lhe dei pra falar especialmente com você, ó. E é sobre o quê? É sobre a encomenda que a senhora fez, Gil de Vânia. De quê? Dos animais. Animais? Sim. Que animais? Ah, é que nós chamamos aqui das silvas, que é os animais silvestres, exóticos, albinos, eróticos e adestrados com fins de reprodução em cativeiro. Aí é sobre os pedidos de animal que a senhora fez. Não tô sabendo desse pedido de animal, não. Ah, complicou, viu? Quem foi que fez esse pedido? Ah, foi a senhora. A senhora era animal pra criar em casa, não era? Não, eu nunca pensei nisso, não. Será, hein? Eu verificar esse pedido e me diga quem foi que pediu, quem é que tá pedindo no meu nome, porque eu mesmo nunca pedi, não. Ah, a senhora lembra quando a senhora me pediu o urso polar miniatura da Patagônia? E eu disse, olha, não dá certo ir aqui na nossa região, porque é muito quente, esse bicho é acostumado com o frio, vai ter que gastar com ar-condicionado, um frio, esse negócio. Eu indiquei pra senhora, eu gosto de ir andando, que ele gosta muito de andar e é acostumado com essas frutas daqui da gente. Não, eu nunca planejei a criar animal, não. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo nem pra mim. Pois, dona Gil de Vânia, eu vou oferecer pra senhora o gato sagrado da Bismanha, que é um gato muito diferente, ele se dá com outro tipo de ração, tipo uma ração humana, uma coisa mais sofisticada. Ele não gosta de enterrar as fés, ele próprio usa aparelho, não tem negócio de sujeira. Ele também não pode ver outros gatos, porque ele não se dá, ele tem hábitos sós, ele também não pode ter estresse, não cai o pelo todinho e ele entra em depressão por desgosto, porque ele fica feio, fica a modo de um gabiru. E o indicado é que a senhora tenha sempre à disposição dele um sofá de couro, que é pela molazunha, sabe? Porque ele só molha um sofá de couro. Agora, como você tá desistindo, Gil de Vânia, aí fica difícil, porque, né? Não, eu não estou desistindo. Eu nunca passei esse pedido. Mas diga pelo menos na cor, pra ver se eu tenho estoque. Não, não, eu não quero nenhum, nenhuma cor. Mas, Gil de Vânia, eu nunca repassei esse pedido e nem vou repassar. E se vinha, volta. Mas se a gente enviar o gato sagrado da Bismanha pra senhora, a senhora manda de volta. Manda de volta, na hora, nem descer do carro, da transportadora. Mas, dona Gil de Vânia, esse gato sagrado da Bismanha, só existe dois no mundo, que um a gente herdou de já custou e o outro era da finada netinha de Nelson Mandela, né, que a bichinha tá focou. Por isso que é bom você não mandar sem a gente pedir. Mas assim, ó. Se eu tivesse passado um pedido desse, eu tenho noção das coisas. Pronto, então, dona Gil de Vânia, vamos fazer um acordo. Não, não tem, pra mim, pra mim criar animal não tem acordo, não. Não tem mesmo. É melhor você encerrar e parar com esse negócio de animal, porque eu nunca repassei esse pedido. Nunca nem pensei. Eu nunca nem pensei. Ah, Gil de Vânia, agora eu confio na sua palavra, né? Não, você não confiou em palavra não, porque eu nunca falei com você. Eu nunca passei esse pedido. Como é que você confiou na minha palavra sem eu nunca ter passado um pedido? Se você tá vendo minha voz hoje. Mas porque eu tô lembrando da senhora. Não tá não. Você não tá lembrando não, porque eu nunca repassei um pedido. E eu é quem sei o que é que eu devo ou o que eu não devo pedir. E animal não faz o meu tipo. Mas, Gil de Vânia, você tá dizendo isso? Porque ser paixão tem uma coisa de agora, mas não foi de agora, agora não. Ah, nem que faça 10 anos, 15 anos. Nunca, nunca passou, foi pela cabeça, desde o dia que eu nasci. Eu criei animal. É, meu, é, Gil de Vânia, é com ririnha, né? Do dia a dia, eu corre, corre. Eu acho que quando a senhora fez esse pedido, a senhora não tá se lembrando mais não, né? É porque não dá certo, não dá certo também ter passado um pedido, porque eu não sou débil mental, não. Não tem energia, Gil de Vânia, é, nem eu nem você, pode ficar melhor. Eu mando um animal aí, o gato sagrado da bismã, né? A senhora vê o pelo dele, a maciez, tudo, se tem alergia. Se a senhora não gostar, a senhora fica assim, né? A senhora é de Vânia, viu? Não, pois não dá certo, não. Pois pode, pode, nem mande animal não, porque se mandar, o... A transportadora não vai ter o direito nem de descer aqui. Eu não ia nem dizer a senhora pra senhora não ficar com raiva, mas eu vou dizer que eu sou sinto do lado do cliente. A senhora acredita que a gente já embalou o bicho aqui? Pois pode embalar e desembalar, porque chegando aqui, voltando imediato. A senhora tem certeza que não foi a senhora que se mandou? Não tem certeza absoluta, e nem mande, porque se manda a volta. A senhora espera só um pedacinho pra eu pegar a nota do pedido que a senhora encomendou? Não existe, não. Não existe essa nota de pedido, não. Por quê? Porque não teve esse pedido. E se você fizer um pedido bem aí, dizendo que foi feito esse pedido, não existe. Eu tenho como provar que não existe, porque não passa pela minha cabeça animal. Mas tá aqui, Dona Gil de Vânia, um gato sagrado da Birmã e duas chuchilas da Grécia. Tem que esteja, pois pode rasgar. Não, mas vai, escuta. Se tiver fosso por aí, você pode queimar. Ô, mas tá aqui no pedido da nota, aqui do Recife, dizendo, Dona Gil de Vânia, dizendo, peço por caridade do animal na sua cidade, desde pequena. Nem que tem outra boca murcha, meu filho. Mas tu não tem a boca murcha, né? E você tem uma boca murcha. Oi? Ih, quem tem a boca murcha é você mesmo, se você é vergonha, safada. Vai meitando na rua, tá os animais, que são, a pessoa fica, sério mesmo assim, aqui pra nós. Se quiser a fresca, a fresca, agora pedido bem, não fresca, não. Eu não vou ligar de novo, não. Boca murcha. Alô? Alô, Boca murcha, se encontra? Não, se encontra o cara do p*** mole. Alô, mas não vou ligar de novo, não, não vou nada. Ai, tá chamando aí. Ó, ó, ó. Ô, povo bruto. Alô? Alô? É melhor, que crie vergonha na cara. Deixe de ligar pra cá. Antes que me responda, eu vou dar um beijo, de longe. Você é a boca murcha mesmo? Pá, pá, p*** de pariu. Vá procurar na casa de sua mãe, se ela dá p***. Hã? Ei, nojenta, minha respeita, respeita o meu filho, viu? Se é vergonha, cunhão, vê safada. Bata a choca de uma figa. Até mais, a boca murcha, né, meu irmão? Ela, 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 ela é, 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 ela é. É, se, mas eu não vou ligar de novo, não. Eu pedi, o pessoal tá pedindo, chamando a boca murcha. Homem. Alô? Ah, melhor assim, tratar com educação, porque senão, hum, o negócio vai ficar, ó, bom não, viu? Pergunta quem é esse, cara, você fica ligando pra cá, perguntando por coisa que não existe. Pelo seu tom da sua voz, dá pra você, dá pra perceber que você é um idiota, que fica ligando pra casa de família, esculhambando com quem você não conhece. Ah. E automaticamente você recebe esculhambação. Ah, vocês tão me esculhambando agora, mas hoje você ligou pra mim, não foi? Eu ligando pra você, deixa de ser idiota, que se nosso telefone tivesse pina, a gente já sabia quem era o idiota que estaria ligando. Deixa incomodar as pessoas, tá bom? Porque tem como rastrear a ligação e tem como a gente saber quem é você, viu? Ah, mas hoje você ligou pra mim. Não foi ligado pra ninguém, não foi ligado, aqui a gente tem o que fazer, todo mundo trabalha, e não é desempregado igual certas pessoas, fica ligando pra casa de família, esculhambando as pessoas, não. Ah. Se você ligar novamente, a gente tem como rastrear a ligação. Ah, mas isso tem vindo, a senhora fica aí, tá dando a mão do seu tempo, mas você ligou. Ao invés, liguei pra onde? Deixa de ser idiota, se você tivesse recebido uma ligação desse número, aí você sabia o que era. Ah, deixa de ser idiota, rapaz, vai cazar o que fazer. E cadê a boca murcha? Te abre de boca murcha, desce lá no meio das suas pernas, não tá não? Né, seus b**** não, que tá murcha? Caralho. Deixa de ser idiota, rapaz. Não. Deixa o seu respeito. De boca murcha. Vá, pá, p**** que te pariu, vá procurar na casa de sua mãe, fila da p****. Ai, dá o c**** fila da p****. Ei, boca murcha, tenha vergonha, safada. Vai dar remédios teus, filho, tá tudo cheio de vermes. Esse menino velho, cagão, nóis gente. Deixa o meu filho em paz, nóis gente. Eita, bixiga, que pegada de ar. Continua lá no site, é fuleraje. Por aqui, é um cá, é um b, é um osso e... Caboce! Eita! Eita! Caboce! 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 E a pessoa já diz, até que tá dizendo, diga, diga, pra puxar o assunto, não sabe? Uma enronha, uma intriga, né? Começa com tantos anos. E aí, você tá dizendo que ela cria barata dentro de casa. Isso, isso, isso. Deixa eu pegar. Ó, ó, ó. Alô? Ô, pessoal, Alange, tudo bom? Tudo bom. Dona Solange, meu nome é Dedé, eu sou da Dedé, que já são. E eu tô ligando pra marcar uma visita à senhora, pra gente ver como é que vai passar os venenos, por conta das baratas, né? Que o pessoal tá muito reclamando. Ah, que gaios tem pra que diz? A senhora tem que dar comida direto, feito uma dieta, tem um cardápio que a senhora dá pra essas baratas, bota no prato. Como é que a senhora alimenta elas, hein? Não, eu não vejo essas baratas, não. Alguma perdida que aparece. Ah, porque é o seguinte, Alange, ligaram pra gente fazendo uma denúncia que, assim, sai muita barata da casa da senhora, tá compreendendo? Da minha casa? Sim, os vizinhos têm reclamado muito. Quem é que tá dizendo isso aí? Ah, é assim, o pessoal tem reclamado, né? Assim, porque além de criar barata, eles têm denunciado dizendo que as bichinhas vão lá na casa deles, come, e como se não tivesse comida aí. A senhora cria, mas não bota comida. Eles tão dizendo, né? E quem foi que disse? Quem foi? Eu digo quem foi que disse. E quem foi que lhe contou aí? Quem foi? Não, é porque a pessoa, né, que disse, assim, que eu não sei se eu digo, né? Pois me diga quem foi que contou, que eu quero descarar essa descarada, que pode criar vergonha e dar conta da casa dela e não me dar conta das dos outros. Não, tá, mas tem calma, dona Excelente, eu vou dizer. Pois diga. Isso de dizer, a senhora é sincera comigo que não vai tomar nenhuma providência de cabeça quente. Eu quero saber quem foi que lhe disse isso aí. Não, eu vou dizer, tá, calma, minha Excelente. É porque eu queria só confirmar, né, se tem alguma barata, porque parece que a senhora tá com raiva. Não, eu fico raiva mesmo, porque eu só dou conta da minha casa, eu não dou conta das casaletas, não. A senhora não acredita que a pessoa ligou, né, ficou dizendo, corraçando, dizendo, sei o que tem, sei o que tem, falando mal da senhora, dizendo que a senhora dá fundir, né, porque a senhora sabe. Mas ela continuou falando, dizendo que a senhora botava comida para as suas baratas, dava doce, brigadeiro, as baratas, tudo com taxa alterada e que ia comer na casa das vizinhas. Às vezes que a senhora deixava elas passar fome. Pois quem foi essa que disse? Me diga quem foi. Eu só digo a senhora uma coisa, não foi nenhuma Maria e ela ainda disse, sabe, assim, aqui para nós. Dona Solange já disse que a senhora tem um viveiro de barata dentro. Agora, eu esqueci que eu não sei o que eu digo. Pois quem foi ela? Ô, ô, mas fique calma que o telefone está até falhando, viu, tenha calma. É mentira. Pode dizer quem foi, só tem vergonha, que diz que só pode ser uma ser vergonha. Pode. Ô, ô, tá falhando, eu vou dizer quem foi, viu, Dona Solange. Diga. Eu vou dizer mesmo, viu, agora não tem empate, agora eu vou dizer, viu. Pois quem é que tá falando aí? Ô, eu tenho ideia da deteção, agora eu vou dizer mesmo, viu. Até se o Papa pedir, eu não deixo de dizer, eu vou dizer agora de verdade, viu. Não, mas eu não, eu quero saber quem lhe disse, Dona Solange. A banca. Qual foi a encarregada que lhe contou isso aí? Ó, eu, eu, assim eu te dizer, Dona Solange, eu não queria nem me meter, mas que foi muita maldade de uma criatura dessa, viu. Pode dizer quem foi. A pessoa espalhar um negócio desse, eu fico até meio assim pensando, né, se eu digo mesmo. Ô, e diga quem foi que disse. Eu quero saber quem foi que disse. Ô, eu vou dizer agora antes, é bom marcar o dia da deteção pra botar veneno, porque eu disseram que é barato até umas horas aí, viu. Precisa não, porque eu também posso muito bem comprar veneno e botar nelas, se aparecer algum. Sim, mas voltando ao assunto, né, Solange, pra gente não sair do foco. Eu digo mesmo que foi que inventou essa história, que a casa da senhora tá cheia de barata. É mentira, mas quem foi que disse, rapaz? Você não disse que eu não posso virar a história, não? Ó, agora eu vou dizer mesmo, tá, agora quem tá estressadozinho, já sou eu, eu, Dona Solange, que eu não aguento mais isso não, tá muita opressão. A pessoa que inventou esse negócio, que a gente sentei, que a senhora sentei, que ela cheia de barata, ainda chamou a senhora de bocão. É verdade. É o corno, você é vergonha que vier me ligando pra cá? Dizia que era vergonha, tem vergonha na cara, corno, você é vergonha. É, bocão, cadê o respeito? O respeito é você que não tem vergonha, fica ligando e me empalhando no meu serviço. Vai criar vergonha, seu cachorro. Boca, bocão? Vamos, por quê? Ei, digo quem faz o que disse. Diga, diga. Quem faz o que disse? Eu não vou ligar mais nem de novo. Please, 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 please. Estão assim, uma pegada de olho. Ó, 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 ó. Bocão, 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 Júlio, calma. Ih, esses caras tem vergonha, rapaz. Alô? Ô, Bocão, tu já tá falando mal de mim, é? Vai a p**** que pariu, rapaz, eu tenho... Bem que a vizinha disse que tu falas de todo mundo aqui do bairro. Vai a perra, cara, você é vergonha. Vai caçar o marido pro teu canto, diabo. Escolta, você é vergonha, não tem vergonha. Cria vergonha nessa tua cara, cara lambida. Vai infernar o cão. Bocão? Ai, tá p**** que pariu, cachorro ruim. Vai, quer engolir a jureia com a boca desse tamanho. Vai, você realmente, tu quer que eu te deixe aqui um... Ei, que a Bocão, você é muito brava, mulher. Escolar pra meu filho é sinal, mulher. Não, esse negócio... É só a mania que ela tem de ficar assim, estressada. Mania de brasileiro. Um calmante e um chá de maracujá. É só a mania que ela tem. Todo mundo tem mania, né? Isso, atualmente. Você vê, por exemplo, Juninho em Pataguá tem mania de tirar a caatinga de buchada com perfume francês. Também assim que eu não sei se eu li de novo. Eita, mamãe. Agora vem com tudo. Agora vem com tudo. Vamos lá. Bocão. Alô? Quem tá falando? Olá, que tal? Excelência? É. Excelência? É muito bocão. Fala a mão até das baratas, né? Ai, que lascar. Quero ser vergonha. Eu te respeito. Quero ser vergonha. Ai, ô bichinha, velho fofoqueira. Ai, dá um c****. Quero ser vergonha. Mas tu é fofoqueira. É só ser vergonha. Porra. Bocão. Ai, que lascada porra. Deixa de dar pra eles que eu é fone. Quero ser vergonha. Eu nunca imaginei que uma senhora de idade tivesse uma boca desse tamanho. Vai pra baixo da ego. É, Bocão. Respeito. Vai a p**** que pariu, rapaz. Eu tenho... É, é, Bocão. Delito não, viu, Bocão. Bocão. Ai, dá um c****. Quero ser vergonha. É, Bocão. O Bocão é muito estressada, mulher. Não potei o macho no lugar do meu filho, viu? Ai, tô perdendo de... É um c****. É o que eu não, é que eu não ran... É um c****. É um c****. É um c****. É um c****, é um c****. É um c****. É um c****. É um c****. Atenção, olha o que é agora para a dona Penha, Penha é conhecida como Pepa, todo mundo conhece ela por Pepa, mantém ela aqui a pegadinha, ela é mãe de Rodolfo, você que chame de Rodolfo, aí eu vou falar sobre mulher nova, mulher velha, que assim por exemplo, uma mulher nova tem a despesa, a povo diz, não, mas uma velha, mas cê sai com uma nova pra um shopping, gasta dois mil reais, mas uma velha, só de planta de saúde, quanto é que tem muito dinheiro, eu não tenho condições de ter uma velha, ei, eu vou lhe dar para ver o que se ela concorda ou não, é pelo dela, qual? Bocona, se ela gosta de falar muito da vida lua, fala dos outros, fala demais, o povo chama ela de Bocona, vamos ver se ela pega a Serain, Serain, chamando Bocona, alô, 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 que fala? Que fala é a dona da casa, por quê? Quanta educação, eu tô até emocionado, olha, eu sou amigo de Rodolfo Eu sou a mãe dele Eu sou, eu conheço a senhora, dona Pepa, é porque eu queria sim falar em particular um negócio com a senhora, se a senhora tivesse uma base de uns trinta minutinhos para me dar atenção, eu ficaria muito agradecido, que é uma coisa que a senhora vai gostar muito Se for negócio para comprar ou para resolver qualquer coisa, não ligue, porque eu não quero nada de negócio fora do meu telefone dentro de casa, eu pago chefe todo mês, não tem nada atrasado, também negócio para comprar, para ajeitar, para... do dia eu não quero nada Não, dona Pepa, mas fique tranquila, que o que eu quero falar não é para comprar, sim para vender, nada para a senhora não Sim É só para saber a sua importante opinião sobre algumas coisas que eu quero perguntar Sim, é para ganhar dinheiro? Ah, dona Pepa, eu ia bem lhe dar para a senhora para não ser uma coisa boa de dinheiro A senhora vai apenas responder algumas perguntas que eu vou fazer, sem dar a sua opinião que essa pesquisa é para a Ilha de Rostos, que tem a Ilha de Caras, essa aqui é a de Rostos Aí eu pergunto, a senhora responde, no final a senhora concorre Sim Dona Pepa, é o seguinte, a primeira pergunta da pesquisa é que as mulheres com mais de 60 anos, elas estão querendo reivindicar o espaço delas para mostrar aos homens que elas são muito melhores, mulheres amantes, companheiras, são mulheres cabeça, né? É Enquanto as mulheres mais jovens gastam muito, bebem, farreiam, traem muito o marido O que a senhora acha disso? Eu não quero, por mim, eu não quero me casar mais nunca E uma mulher de 60 anos, 65 e 70, deve procurar o lugar dela Que ela não precisa mais de homem, a pessoa depois de 60 Eu nunca vi uma pessoa tão cabeça, evoluída como a senhora Mas Dona Pepa, o que a senhora acha desses relacionamentos Que as mulheres mais velhas, assim, acima de 65 anos, às vezes reclamam Que os homens procuram agora só mulheres novinhas E o que a senhora acha dos homens, assim, com 70 anos Procurarem relacionamento com a senhora de 18 anos? É interesse, porque o homem com 70 anos não faz mais nada Ele levanta o quê? A língua? Porque o homem com 70 anos não tem mais nada A moça só quer o homem sem o negócio levantar E ela vai tratar ele Ela vai com interesse no dinheiro dele A senhora é entendida do assunto, né, Dona Pepa? É Então a senhora, Dona Pepa, não acredita no amor, né? Se um senhor de 70 anos começar a sair, né? Namorar, casar lá quando é 18, 20 anos A senhora acha que é interesse? É interesse nas coisas dele Ela vai pra ele com interesse, né? Não é ele com interesse nela, não Porque ele não tem mais nada pra ela, só tem o dinheiro Só, deixa eu anotar aqui Isso é muito importante Agora, Dona Pepa A senhora acha que é melhor o homem decidir pela mulher mais nova Ou por uma mais velha, que é mais aconuta? Casar com uma velha, né? Uma de 50 anos, 45, 35 Mais nova, só dá pra botar gaia É mesmo, né? É, isso é dado a levar chifre do homem Eu nunca pensei nisso, Dona Pepa Por que que a senhora acha isso, hein? Porque ela achou outro rapazinho mais bonito, mais gostoso Aí pronto, aí você vai botar gaia no que tá em casa já usando ele Ah, então no caso a senhora acha que a mulher nova pega um homem muito mais velho Aí ela não vai respeitar ele, né? Vai não Então a senhora acha que as mulheres mais novas hoje em dia Que namoram com os homens velhos Assim, tem segundas intenções só pra gastar o dinheiro dele, né? É, somente pra gastar o dinheiro dele Aham A senhora acredita, Dona Pepa Aqui pra nós, que eu não gosto nem de fuxir Que eu tenho ódio desse negócio de falar da vida aí Sim Mas eu tô há 42 anos fazendo pesquisa Eu entrevistei um senhor ontem Ele tá na base de uns 70 anos E ele casou com uma menina de 17, hoje ela já tem 18 E ele dizendo que era o homem mais feliz do mundo Porque assim, ela era muito uma pessoa dada, uma pessoa que fazia muito carinho nele É, um carinho em ponta Ponta é a chifre, né? Mas ele disse que o negócio é diferente Ele conheceu ela num bate-papo dual Aí foram pra um barzinho Aí com 15 dias o amor foi tão grande dela por ele que eles se casaram Rapaz, o senhor vai ver nesses dias a ponta é comer no centro A senhora acha que ela vai botar a chifre nele por ser mais nova e ele um velho rico? É Pois Dona Pepa, é senhor Ele disse que assim, escolheu uma menina nova dos seus 18 anos Porque disse que quando ficar doente, aí ela vai cuidar dele no hospital e tudo E uma mulher mais velha, ela não tem interesse de estar com ele De sair pra uma balada com ele De ficar cuidando dele quando ele estiver doente Essas coisas Não, a mulher mais velha procura o lugar dela Ah, é? A mulher de 65 pra lá não tem mais precisão de homem não Ah, não? Só foi pra levantar a bunda dele toda noite quando ele cagar Pois então quer dizer Dona Pepa Que a senhora não acredita que uma mulher nova dos seus 20 anos Com vestido curto, na flor da idade, muito bonita Ela se apaixona por um homem muito velho, rico A senhora não acredita que isso pode ser amor? É interesse, é interesse, é gai aquele que ele quer levar E o contrário, por exemplo Uma mulher velha assim, dos 76 anos Sim Ela arruma um menino novo dos seus 19 anos Um menino ativo, uma barra de aço Aí você acha que isso é amor? É, não, é safadeza Mas por quê? Não é amor não, é safadeza Que uma mulher velha com 70 anos não tem amor a rapaz de 30, de 18 anos Tem não? Tem não, não tem amor pra nada não Só tem amor a casa dela E as comidas pra não faltar E os remédios somente E os cinco imaginar neles Mas dona Pepa, a senhora não acredita do fundo do coração Uma mulher tão sensível que a gente nota que a senhora tá avançada, sem preconceito A senhora não acredita que uma mulher velha possa se apaixonar por um rapazinho novo, não? Acontece que as mulheres todas elas não são iguais Mas você acha, dona Pepa, que um rapazinho novo desse, dos 18 anos, ele ficar com a velha Ele vai cuidar dela, mesmo que ela esteja toda doente, dobrada dentro de uma rede Ela vai fazer tudo, eu vou desligar Já tá bom demais Eu vou desligar Pô, pô, então só pra encerrar é o seguinte É porque tem um rapazinho de 30 anos, o nome dele é Justin E ele sempre teve intenção na senhora Mas não fica com você, porque você é a bocona Até vai tomar nas três guetas Vai tomar no... E se quiser mais, troca em outro lugar, tá bom? Eita, mas tu é a bocona mesmo, viu? Vocês não tem o que fazer não, é? E ele quer fazer um filho, minha senhora Onde é as três tetas? As três o que, menina? As três greta Onde é isso? Até mais, você vê Eu tô querendo ajudar Ajudar, porque a mulher velha, botando a mulher velha lá em cima A perna do rosto vem de novo Liga, 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 liga entendido, eu queria só agradecer a ela. Agradecer por quê? Não, porque eu tô vália cruzada, eu fiquei muito triste que ela disse umas coisas assim, um mal entendido, e eu queria agradecer pela atenção dela, dela ter dado a minha pessoa, por favor, deixa eu falar com ela. Quer falar com a senhora pra agradecer, dizendo que pela atenção da senhora deu. Fala assim, se você não tiver o que fazer, sabe o que é que você faz? Você procura uma lavagem, vou precisar lavar, que ela tem a culpada, vê se tá um incomodando os outros. Vai pra lá, jararaca safada, respeita meu filho, nojenta, cachimbeira velha escrota. Pega do mamãe, eu tô vália, minha mamãe. Pai, peço no povo bruto, é bocone, é vida bocone, é todo mundo. Ah, jaula. Será que ela gosta dos cofocos, hein? Gosta não, é o cão que gosta. Quem fala? Quem fala é a senhora, que a senhora é bocone. Vai tomar não. Ah, tá vendo aí como é bocone? Vai tomar não, fresco. Vou nada. Isso não. Vá não, meu filho, não vá. Bota o candidato pra ir no seu lugar, que ele tá acostumado. Pai Zônio, nem fala nada, ô, cê vê as minhas coisas. Ô povo bruto, né? Tá querendo ajudar, né? Isso é isso, aqui pra nós. Será bom ligar de novo, hein? Liga, cliga, 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 cliga. Felipe, town bocone? Ahham. Tava chamando. Oh povo bruto, ó noco agora, oh, oh, oh? Ó. Tô? Ladies, onde entra, mancau? Faiu? Quem? Ei, bocona, me dê um número pelo da cobrada, porque cê fala demais, tá gastando meus créditos. Ó, aí, ligue pra sua p***, pra sua mãe. Ligue pra ela que é o melhor que você faz, viu, fresco safado? Aí, já tá falando de mim, cê quer gostar de falar dos outros. Até vai tomar nas três gretas, vai tomar no... E vai ligar pra p*** da sua mãe, cachorro safado. Eu tô sabendo quem é, como eu fiz a gente chegar. Eu vou lá na sua porta com ele, viu? Cada safado. É isso, bocona. Lascado, safado, cê vergonha. Cês, come no... Cê vergonha você, sua jararaca. Sua safada, ignorante, selvagem. Figatinha as um, o moção. Figatinha as um, o moção. O Brasil, pera! Se olhar pro lado e tiver alguém rindo, ou é doido, tá ouvindo o moção. Se tá no trânsito, vem, quesaエ göra no trabalho, lembrando, peça lá no site, peça no concurso cultural. Tô de férias como são. Tenha um super playstation 3, quer ganhar? Quer divertir sua férias com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, suas amigas, passe lá no site. Você tem que dar a dica de um nome para um novo joguinho, um novo game do moção. O nome mais criativo ganha um Playstation 3. Agora eu vou ligar para a Lenny. É o seguinte, ela é bem maguinha, o apelido é Bode Mago. Eita! Eu vou dizer que a gente é da Herbert Richards. Repita. Muito bem. Vou falar sobre filmes, películas, filmes que ele está passando, qual filme que ela gosta, né? Se ela gosta daquela pedrinha de gelo no caminho do Titanic. Lembrando que eu sou... É, a Herbert Richards. Muito bem. Marção brasileira, aí dentro, seu Paulo. A pessoa, vou ligar agora, vou se pegar. Liga lá. Liga lá. Ela está chamando. É, Bode Mago. Amor, 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 Amor. Alô? Opa, tudo bom? Tudo. Como está, senhora? Tudo bem? Eu estou bem, quem é? É Sebastião Richards. É Dona Lenny que está falando? É. Dona Lenny, eu sou o Sebastião Richards, sobrinho de Herbert Richards. E a gente faz parte da maior companhia de cinema mudo e audiovisual. E como vai ver um festival aqui na cidade da senhora, a gente está ligando para todos os habitantes para saber quem é que gosta, quem é que gosta mais. A senhora assiste sempre cinema e gosta? Eu assisto também, vejo. Que bom. Dona Lenny, para eu saber mais e conhecer o estilo da senhora mais profundamente, qual é o tipo de filme que a senhora mais gosta? Esse filme, o que eu mais gosto é aquele Ghost. Do Outro Lado da Vida. Ah, Maria, esse filme é emocionante demais, ele é penoso. Foi a gente que fez a tradução desse filme. A senhora se lembra como é a história dele? É porque o rapaz, o namorado da menina morre, né? Aí ele entra no espírito em outra pessoa. É uma raça espiritual, né? Ah, porque ele morreu, aí ficava tentando se comunicar com ela através de uma outra mulher, e até na parte que ela estava tentando fazer uma arte, um barro com as mãos, ele ficava tentando falar com ela, não era? É, esse mesmo, é isso mesmo. Ah, mas eu fico até arrupeado quando eu me lembro desse filme. Tem algum outro filme, Dona Leny, que também marcou a senhora? É, o... é aquele que tem chicote, que eu não lembro, o Outro da Compadecida. Ah, aquele filme era muito ótimo demais. Foi a gente que traduziu. Inclusive, aquele cachorro que era da mulher do padeiro, e o gato que botava dinheiro pelo frifa, ele era da gente, a gente que cedeu pro filme. A senhora gostou daquele filme? Eu gosto, ele... ele é bom. Ah, será que seria bom passar ele aqui pra população? Ele é muito divertido, né? Como uma comédia, né? Ah, não. Dona Leny, tem um filme também lançamento que eu queria que a senhora ouvisse e desse a sua opinião, porque se a senhora gostasse, a gente poderia exibir no grande festival de cinema de canes que vai acontecer aqui mesmo. A gente tem um filme lançamento que é Oito Fêmeas. A senhora gosta? Ah, eu não sei, porque eu não conheço esse. É o seguinte, essa é uma história que ela é cheia de suspense. Oito soldados vão pra guerra e as mães deles se perdem deles e são trancadas numa casa cheia de traficantes, doidos e psicopatas, num clima de paixão e suspense. A senhora gostou desse? Ah, eu não gosto não dessas coisas, não. Tem medo, né? Não, não é comigo, não. Ah, tem outro filme aqui que é o The Gift, né? Que em português significa o dom de amar. Essa história se passa na Inglaterra medieval e desde que sua única vaca, pachequinha, perdeu o beijo inferior, o Wilson, ele vai a cartomante, que o aconselha a procurar uma mulher que dê leite tipo A, desnatado e ainda sirva pra lavar a louça. É uma história assim, tipo comédia romântica. Ô, moça, eu não sei lá, eu acho que não podia colocar isso não, não há, não. Quer dizer, cada um tem sua opinião, né? Desses dois que eu falei, a senhora gostou mais de qual? Nenhum dos dois, eu não... Eu mesmo não botaria não, mas aí é a população, né? Ah, mas é por isso que a gente tá fazendo a pesquisa antes de exibir o filme pra ver se o povo aprova. Tem outra aqui, que é um filme francês, que é Manuí Chamador, que em português significa só crescer as pregas. Ela conta a história de João Taracilápia, um homem muito bolsal, grande empresário, no ramo de Jandê Tarandejo, que encontrou sua parceira ideal, a Chica Siri, e tiveram duas filhinhas muito bonitas, a Dora Guaiuba e a Tetê Tucunaré. É, esse filme é tipo um documentário, Descobritinho, peça mais sobre animais. Você gostou? Eu acho que não. Eles não são muito bons pra transmitir, não. Logo aqui tem mais criança e... Eu mesmo, eu não gosto. Até aqui tem uma coisa mais séria, né? Que é o Beyoncé. Que em português significa mais que um simples debilóide. Esse filme é um drama. Ele conta a história de Gulaimina, que é uma bem-sucedida empresária no ramo de Bejú, que é impedida de vender tapioca no cheque e no cartão, e é obrigada a contrabandear bolo, pamonha e sabubo de milho pra se manter. É, isso aí já tá... Eu também acho que é errado, porque aí já vai transmitir muitas coisas pro jovem, né? Como assim? É, e fala em beijo, em bolo, essas coisas, né? Não, é Bejú. Ah, é Bejú, Bejú de comer, né? É. É, tô entendendo. Mas... Eu não entendi. É, Bejú de comer, né? Negócio de comer assim, moral, não. É porque tem outro aqui, por exemplo, comédia, né? Que a senhora disse que gostava do Ato da Compadecida, que também o Delay de Stildas, que em português é quase lasco aquela véia. Não, eu... Eu não... Olha, sinceramente, esse filme aí, cada um tem seu gosto, né? Ah, então você já gostou do título. Esse filme é a história do professor Gerardo Bico de Latão, que ele tem um grande plano pra descobrir se o homem veio do macaco ou do jumento. Ah, bom. E ele sai perguntando a um e a outro. Para tanto, fará um curso de macatez e jumentês pra descobrir. Meu Deus do céu. Por que que o pessoal quer colocar esse filme na televisão? Não, mas não é na televisão, não. Vou exibir aqui na cidade, no festival. Eu acho que não deveria ir, não. Não sei, não. Bom, pois, Dona Leninha, eu quero agradecer a senhora por ter participado e ter ajudado a gente a escolher os melhores filmes. E eu vou entrar em contato com a Central em Hollywood pra dizer que a senhora não aprovou a maioria. A porra, você desculpa aí, eu não tenho aceitado esses filmes porque não é do meu gosto, né? Ah. Mas cada um tem seu gosto. Pois é, Dona Leninha, eu quero até pedir um favor, já que a senhora não gostou da maioria dos filmes e pra não ficar chato aqui pra Herbert Richards, na empresa que eu trabalho, eu poderia passar um filme em homenagem especialmente à senhora? Pode. Daquilo do filme, né, do... Ah, era um filme que a gente queria lançar em sua homenagem e o título era Caprinos do Slim. Em português é Bode Mago. Ai, senhora. Não quero falar, não. Posso meter no inferno, se é vergonha. Bode Mago? Ah, puxa danada, Bode Mago! Se eu vi aí, eu quero ainda ajudar pra esse filme, bom. Ela tava com a língua já na tomada, cara. Se ela se divestir, né, assistindo filme? Eu não sei se eu me pinou. Bode Mago foi o Spinotti maior do mundo. Não, não, não. Ô, mulher bruta. A senhora pode não, homem. Homem, 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 homem. Alô? Ô, formidão, tudo bom? Diga aí, que bombom que você quer? Eu queria falar aí com a Leny, mas o senhor pegou o telefone? Homem, vá se... Rapaz, você liga pra casa pra tá perturbando os outros, rapaz. Você não tem o que fazer, não. Amigo, eu não perturbei, não. Não, que nega, eu sou amigo, não. Que eu não lhe conheço, como é que eu sou seu amigo? Não tô querendo ser. Não liga mais pra casa dos outros, não, rapaz. O povo aqui tem o que fazer. Desperta o barco, seu porra. Então chama a Leny. Isso já tá atrevido, né? Se o senhor não for ligar pra casa dos outros, vai ligar só pra casa mesmo. E o bom que ele é quem deu com o cipo aqui. Que bombom que você tem. Exatamente, doutor. Bombom. Candidato, o senhor que já foi vaqueira, o senhor pode ir lá alimentar essa bode magos? Como é que eu vou se eu não tenho uma linda ronda? Candidato, não tem porque eu não quer. Adquira já a sua, cabe no seu bolso a partir de 2,77 ao dia. Você adquira a sua no Consorcio Nacional Ronda. Passem de hoje na concessionária, adquira a sua, sem entrada, sem juros e sem burocracia. Sim, senhor. E bode magos, o cipinócio tá acostumado? Alô? 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 Quem fala? A senhora é a mesma bode magos ou é outra pessoa? Vai que danar, rapaz, cê vergonha. É do teu, cê vergonha, goza safada, cretina. Cê vergonha não, ele é homem muito forte, viu? Cê vergonha é teu pai, cretina é teu pai, nojenta. Atrizinda, tá vendo que o meu filho é o bem-querer da população, sua Eva? Cê vergonha, pense no povo bruto. É minha opinião. É minha opinião, ela parece aquela bode comendo malícia, né? Ela não toma é água, por isso que ela é bode magos. Ah, é, magos, eu não vou ligar mais de novo, não. Homem, 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 Alô? Fala, meu pai, sua firmeza? Quê? Eu sou o defensoral do bode. Por que que o senhor não bota capim pra bode magos, hein? Ô, ô, calma, de lá, cê safado, vai tomar um safado, cê vergonha. Bode magos só tem osso. Eu sou, eu já fui na rua, eu já tô sabendo osso aqui, eu já tô fazendo isso próprio, viu? Vai dar de comer a bode magos. Isso, gente. Deixa de gritar, senão bode magos vai sair correndo. Eu queria ir pegar o aqui, que o seu bode vai ser de cacete lá, viu? E bode magos? Eu venho chegando de lá agora. Tu de bode só tem um chifre. Cabe o safado, cê vergonha. Ô, truta, qual é o seu Facebook, hein? Ô? Se você não me respeitar, eu vou lhe bloquear, me respeite, viu? Você, respeite o que, é, cacô? Você tá indo de safadeira, você é todo, sabe a ponte, e tem a cabineira, pô, cê vergonha que faz isso. Mas eu queria pegar você, mas eu vou saber quem é, viu? E bode magos? Porque aí em cima aqui é bode magos, eu vou dizer quem é, viu? Foi tu que pensou com a rapaz pra bode magos? Cabe o safado, cê vergonha. É isso. Eu vou dizer uma coisa, é mais fácil entender um bode, comendo cabinho que é esse, vai. Isso é o famoso bodejado. Cê vergonha. Cê vergonha. Cê vergonha.